Bom, enquanto a gente está falando de algo em alguma linguagem de programação, a gente tem que acabar detalhando algumas coisas um pouquinho mais, tá? Então, um pouquinho mais sobre leituras de dados. Então, eu vou começar supondo aqui que o seu problema, o seu exercício, a sua tarefa, né? Tem a seguinte descrição de entrada. Então, a entrada consiste em uma única linha que contém o inteiro n, seguida de n linhas que contém cada uma uma palavra. Então, a entrada, como tudo, consiste de n mais umas linhas, né? Inicialmente, ela tem uma com um único inteiro, depois tem n linhas, cada uma tendo uma palavra. Então, aqui, ler uma única coisa numa linha, a gente sempre vai estar fazendo aquele input, né? Não tem jeito. Aqui, o exercício está dizendo que o que vai estar em cada linha é uma palavra. Então, faz sentido manter elas como string, né? Do tipo string. O input já devolve string para a gente, então, vocês vão ver que eu não vou fazer transformação nenhuma no que vai ser lido. Então, a primeira linha tem um n, então eu faço leitura dela como uma única linha. Transformo sem problemas no int, porque só tem aquilo naquela linha. Comecei aqui, então, um vetor vazio, que vai conter essas palavras que vão vir nas próximas n linhas, né? E aí, a gente vai repetir algo n vezes, né? Então, por mais que o valor de i varie de 0 até n menos 1, eu não vou usá-lo, porque eu vou usar o append, né? Então, no meu vetor palavras, adiciona na última posição o que estiver na entrada, e eu vou manter assim, porque eu quero manter como string, tá? Então, esse meu vetor palavras, ele vai ser um vetor de strings. Então, vai ter coisas aqui, entre aspas, né? Qualquer coisa que esteja na entrada. E eu sei que eu vou ter n coisas dessas, porque eu estou fazendo um append n vezes, por causa do meu for, né? O meu for está falando que a gente vai executar isso aqui para cada valor de i, por mais que eu não use o i, né? Então, se eu tenho que ler algo de várias linhas, né? Faz sentido eu fazer esse, adicionar um por um, fazendo a leitura, né? Então, se eu dissesse que são n inteiros que vão aparecer nessas linhas, ao invés de só fazer input, eu transformo em inteiro o que estiver no input, e aí eu faço, uso isso dentro do append, né? Próximo possível, possível forma de mandar agora uma entrada, né? Com vários números, é... A entrada consiste de duas linhas apenas, olha. A primeira vai ter um inteiro n, e a segunda vai ter n inteiros, separados por espaço. Então, como é que a gente faria para ler isso em Python, né? Será que eu só vou ter duas linhas? Não tem jeito. Se eu fizer um input, eu vou ler a primeira, e se eu fizer um outro input, eu vou ler a segunda, tá? Então, o primeiro input, como eu tenho a garantia de que só vai ter um inteiro na primeira linha, eu posso transformar o que foi lido no inteiro, diretamente. Como a segunda linha vai ter várias coisas, eu vou fazer aqui aquele split de sempre, né? Então, leia a linha inteira, porque não tem jeito, o input sempre vai ler a linha inteira. Então, leia a linha inteira e quebra ela em espaços, por isso o ponto split. Nisso, a gente já vai ter uma lista, se vocês lembrarem, né? Sempre que a gente faz esse split, a gente está quebrando a string que estava na única linha ali, né? Em vários pedacinhos. E justamente agora a gente já tem uma lista, já tem um vetor, tá? Até por isso que eu estou, inclusive, continuando a chamar isso aqui de vet, tá? Se eu tivesse a garantia de que a segunda linha contém N palavras separadas por espaço, o meu programa, a minha leitura, podia terminar por aqui. Porque eu peguei a entrada, que era uma string, quebrei ela em várias strings separadas nos espaços. Então, eu vou continuar tendo um vetor de strings, tá? Então, eu poderia parar por aqui. Como o meu exercício está dizendo que eu tenho N inteiros, né? Naquela linha, eu ainda preciso fazer a transformação. Então, para cada elemento que está dentro desse vetor que eu acabei de ler, na posição I dele, atualmente tem uma string. Então, eu vou pegar o que está ali, que é uma string, transformar no inteiro e colocar onde? No mesmo. Porque eu não quero manter aquela string inicial. Então, eu vou sobrescrever, né? Aquela posição. Isso mostra para a gente que o Python é bem permissivo também. Então, inicialmente aqui eu só tinha... Eu tinha um vetor só com strings. Perceba que enquanto eu estiver fazendo essa transformação, alguns deles vão ser inteiros já e o resto ainda vai ser string, né? Esperando que eu termine a transformação. Não é toda linguagem também que permite isso, né? O algoritmo, por exemplo, não faz sentido nenhum isso aqui que eu estou fazendo. Porque a gente não... O vetor tem um tipo específico e ele armazena coisa daquele tipo, tá? Realmente, estou mostrando isso aqui em detalhes como fazer porque eu estou falando de uma linguagem de programação. Então, tem as suas peculiaridades. Cada linguagem tem o seu jeito diferente de fazer leitura, de fazer qualquer coisa. A grande maioria que tiver uma tentativa de fazer... de armazenar tipos e tal, não vai permitir que o vetor tenha coisas diferentes, né? Mas também, provavelmente, ela vai permitir que você faça a leitura de uma forma diferente. A leitura em Python é só de string. Por isso que a gente tem que fazer tudo isso, né? Porque não tem outra forma. No algoritmo, não. Se eu fizer leia em cima de um x e esse x é uma variável que foi declarada do tipo inteiro, a leitura está sendo de um inteiro, né? Então, eu tenho a possibilidade de fazer leituras diferentes. No Python, não, tá? Então, é por isso que a gente tem que fazer esse tipo de... ficar convertendo essas coisas. Enfim, terminado esse pedacinho, então, aqui de código, eu vou ter um vetor só com inteiros, com n inteiros, né? Todos bonitinhos lá, do jeito que me foi dado na entrada. Uma última forma que eu imaginei aqui, que poderia ser a entrada, né? Consistir de uma linha que contém números reais separados por espaços. Então, ela não está me dizendo mais quantos vão ter, né? Vai ter lá um punhado. Você se vira em descobrir quantos. E no Python, está tranquilo também. A gente consegue fazer isso muito bem. Eu posso ler essa única linha que tem, já que está separado por espaços, faz o split, né? Se fosse separado por vírgulas, a gente poderia também usar aqui o split, só que eu passaria a vírgula no lugar de não passar nada, tá? Mas, então, é possível ler uma única linha, já quebre várias coisas. Mas, vou estar quebrando em várias strings. Como eu estou falando de números reais aqui, agora o que eu vou fazer é percorrer, de novo, esse meu vetor, transformando cada posição no float. E armazenando nessa mesma posição, né? A diferença aqui é que, como a gente não tem o n que foi dado, eu tive que fazer um range em cima do comprimento do vetor, né? E aí, também, de novo, né? Tudo bem, porque o Python tem essa funçãozinha que diz para a gente qual é o comprimento daquele vetor. Isso aqui já é um vetor, já é uma lista, só que só contém strings. Então, ele tem um tamanho e eu posso usar isso para percorrê-lo, certo? Pode ter, é claro, outras variações, mas essas três são as mais comuns, né? E que a gente vai, provavelmente, usar mais vezes também.